Oi amores, tudo certo? Voltei com mais um vídeo pra vocês, como vocês podem ler aqui no título do vídeo Hoje eu vim mostrar pra vocês algumas novidades que eu recebi Eu queria muito compartilhar com vocês que me seguem aqui no YouTube Quem me segue lá no Instagram já viram essas novidades Então se você me segue, quer ficar mais pertinho de mim, quer ficar por dentro de tudo que eu recebo Assim que eu recebo, eu compro, eu já posto lá no Instagram Então me segue no meu Instagram, arroba DenisonDiamond Aproveita, se você não é inscrito, se inscreve pra não perder nenhuma das nossas novidades aqui do canal Sejam muito bem-vindos, o canal é nosso Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas no seu Facebook E sejam muito bem-vindos à família Diamond Eu vou começar falando sobre alguns recebidos da marca Mutare Gente, a marca Mutare tá arrasando nos lançamentos Eles lançaram essa linha que por sinal eu já testei e eu fiquei assim besta Eu testei esse produto assim na pressa, eu ia sair com a minha amiga e tal Eu peguei o produto pra testar e gente, eu fiquei assim impressionado com o efeito do meu cabelo Como eu testei na pressa e saí, não deu tempo de fazer foto, de postar no Instagram Mas eu vou postar novamente, vou fazer um post no blog e no Instagram com detalhes sobre o produto E vai ter resenha também com detalhes, que é essa linha Top Coat, que é o lançamento da Mutare Gente, esse aqui é o shampoo, esse aqui é o shampoo Clear Effect Limpeza Brilho Esse aqui é o Paso 2, que é o Polished Effect, que é o controle de frizz, alto poder de tratamento E esse aqui é o Serum Crystal Effect, a linha é composta por esses três produtos Ele é fantástico gente, assim, não vou me estender muito sobre esse produto Porque eu vou fazer uma resenha com detalhes, mas de cara... ai, já caí... já caindo Mas de cara são produtos assim, excelentes, assim, a Mutare, arrasou esse lançamento Esse aqui eu amei, sabe? Eu tô apaixonado por esse produto aqui Olha aí o galo gente Recebi também a linha pra cachos, que é a linha Black Mood Cachos Que é a linha Black Mood Cachos, tá? Meu Deus, começou agora Quando ele começa ele não quer parar mais Vou te pegar aqui pra vocês os produtos, são vários produtos São todos esses produtos aqui pra cachos Mais este... esse finalizador aqui Essa linha é uma linha totalmente liberada, tá gente? Pra quem faz a técnica do low e do notur Ah, quando ele começa, gente, ele não quer parar esse galo, é babado A linha contém esse condicionador aqui Que é um condicionador específico pra quem faz low e do notur E quem faz a técnica do coax Que ele é um condicionador higienilizador Ele vai limpar tanto o couro cabeludo quanto os fios Ele é bem fluido Ele tem um cheiro muito bom Ah, a linha tem um cheiro maravilhoso, gente E ele é assim, bem... E a pessoa já fazendo desastre aqui Já fazendo... Mestre, ele também que caiu pouco o produto Vou mostrar agora a textura com cuidado Ele é muito fluido, gente, ele é bem fluido, tá? Ai, deixa eu ver se tá pegando a câmera Vou pegar aqui, vou devolver pro... Ele é bem fluido o condicionador, tá vendo? Muito fluido E essa textura é muito bacana pra fazer o coax Eu tenho várias amigas crespas e cacheadas E que quando o produto é muito denso, muito pegajoso Eu uso efeito máscara mesmo É ruim pra fazer a técnica do coax E esse produto aqui, ele tem essa textura mais leve, mais fluida Justamente pra ajudar no momento de você fazer o coax E o cheiro é muito bom, gente Ai, que cheiro bom Vou fazer a resinha dessa linha toda na minha sobrinha Que tá com o cabelo agora cacheado Ela passou por transição Já fez o Big Chop e tá toda natural Vou fazer a resinha dessa linha no cabelo dela Então esperem E também vem com esse shampoo aqui Que é um shampoo liberado pra técnica do low pool Ele possui sulfato fraco Ai, que cheiro muito bom Gente, o cheiro dessa linha é maravilhoso Esse aqui é o shampoo Esse aqui é o condicionador de tratamento Esse aqui é o ativador de cachos O bacana desse ativador de cachos é porque Ele possui proteção solar E possui também termoproteção Ou seja, se você quiser finalizar o seu cabelo Com o difusor e o secador Ele te dá uma proteção extra contra o calor do secador Caso você também queira, sei lá Modelar o seu cabelo com babyliss e tal Que ele estilizar o seu cabelo Esse produto ele vai estar protegendo Contra essas agressões térmicas E por último, não menos importante Esse creminho aqui que eu tô, sabe assim Beija com a qualidade desse produto Que é a manteiga de pequi, modeladora de cachos Gente, esse produto ele é muito consistente Muito, muito consistente Ele é uma manteiga ultra power consistente Parece uma pomada Só que não é Quando você pega e espalha na mão Não fica aquela coisa pegajosa Não fica aquela coisa, sabe? Grudento O cabelo não fica pesado Muito pelo contrário O cabelo fica muito hidratado Muito bonito O seu day after vai ser maravilhoso E caso algum cacho tenha ficado desmanchado Então você pode modelar o cacho Eu tô utilizando essa manteiga aqui Ela é muito, muito boa, gente Que cheiro muito boa Essa linha Ai, que cheiro bom É um cheiro, sabe? Agradável É um cheiro suave Não é aquele cheiro extremamente enjoativo É um cheiro muito, muito bom É um cheiro super agradável É um cheiro refinado E bem agradável Agora passando pra outra marca A Labella eles lançaram outros produtos Que é o shampoo Hydra Expert Que é um shampoo hidratante Que tem a proposta de limpar o cabelo Sem ressecar O banho de brilho A máscara banho de brilho E o Salva Cabelos Que é um produto De reconstrução Anti-emborrachamento Assim que eu recebi Também postei no Instagram Esses produtos E por último Não menos importante Uma máscara da Sunline Que sim Que foi minha amiga Que comprou Que é a máscara Meu Pudinzinho Meu Pudinzinho de coco Que muita gente Tava me pedindo Pra testar produtos Dessa linha Toda de cachos De coco deles E já testei também Gostei bastante Eu vou fazer resenha Pra vocês com detalhe Que é uma máscara assim Ela tem um cheiro bacana Um cheiro suave Não tem um cheiro Marcante de coco não Mas Um cheiro docinho Mas não chega a ser Aquele cheiro de coco marcante Mas é uma máscara Que eu vou fazer resenha Pra vocês em breve Essa é a máscara da Sunline Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Em breve vai ter resenha De todos esses produtos Aqui no canal Então fiquem ligadinhos Não se esquece De se inscrever E compartilhar esse vídeo Com seus amigos E amigas Em seu Facebook E deixa aqui nos comentários Qual produto Que você quer resenha logo Deixa aqui nos comentários Então é isso amores Eu vou ficando por aqui Um beijo no coração de todos Muito obrigado por tudo Tchau Até o próximo vídeo Tchau